E aí Tá, você vai passar... Cadê a moto? Ah, tô vindo atrás, vindo atrás, vambora Eu vou passar a porra do troço Você tá ligado que você tá complicando pros caras da moto, né, mano? É... É que era pra ter virado ali, não direito ali, mas não virei Ah, meu Deus Vambora, 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 a gente tá ainda... Vamo começar a ver o vídeo pra vocês quarta-feira, mano A gente tá... A gente vai tentar assaltar os caras, mano Só que a gente não tem arma nenhuma A gente tem arma branca, de faca Então a gente vai só ameaçar o cara, tá ligado? Fingir que a gente tem alguma coisa Lógico, nunca faça isso na vida real Essa é só um game, mano Só pra você rir, mano Só rir dessa porra, mano Mano, é... Cuidado, cuidado que nessa estrada aqui... Eu vou... vai estar ali, na direita ali Cuidado que essa estrada aqui é osso, mano Sempre tem muita gente aqui, velho Polícia e o salão Vai ter que sair aqui rapidinho, mano Pra continuar o bagulho aí Vai a moto na frente aí pra ir olhando também Já tô... Vira nessa direita aí Vambora, vambora, guys Vamo ver o que vai dar aqui Tem que achar alguém, mano É... parar pra eu descer na outra moto Melhor, né? Não, você pode ver... Você pode... é, verdade Vai com velocidade normal Passou a moto lá embaixo lá agora Vem aqui, vem aqui Vai aqui, vai aí Já tinha uma moto que a gente pôde ter pego, hein, mano Nesse busão daí? Não, busão... Não, não, não Passou a moto lá atrás, mano Agora na direção lá pra cima Mas eu não ia ter como a gente pegar Será? Você vai pra DP? Quer prender a moto? Não, não, não Não, o cara tá dando voltas e a gente já voltou pro mesmo lugar, mano Meu Deus, esse porra que foda, mano Então já vire membro do canal se você não é membro ainda Botãozão azul que tem embaixo Pega essa esquerda aí Próxima esquerda Deixa o likezão E lembrar no início, mano Se... Eita, meu Quase o cara bate, mano Vamo parar, vamo parar Ou não? Não dá, não dá, não dá, não dá Isso aí não dá Tem que deixar o cara descer do olho Mano, pra mim Eu tinha quase cedido que vocês estão perdidos, mano Tamo não, tamo não Vambora, vambora então Tá, cuidado aí Cuidado é que aqui também fica de vez em quando passando, nosso É, aqui, velho Mano, a gente podia tomar uma armada ou caia, né, velho Que por aqui passa pessoa, velho Sim, sim Mas ninguém sabe se ainda tem coisa Vocês estão querendo? Aqui passa muito cara do leite também, velho Mas o problema é que a gente não vai poder abordar o moleque, né É, tem essa porra também, velho A gente tem que... Porque na cidade é arriscado Lá tá muito cheio de polícia, lá, velho Muito, muito Pô, se a gente se esconder aí dentro Eu tenho certeza Que a primeira que vê nóis vai parar nóis Certeza, isso eu tenho certeza É, um comboio, pô Ah, então Por isso que eu tô te falando Pra aí é meio arriscado Por isso que a gente tem que ficar na rodovia Que é onde a escarapaça, tá ligado? Que isso, pai, então Cara, aí o cara parece que no lugar de estrada, mano Ué, tu falou Você foi descer esse barranco aqui, pô O que aconteceu? A Maroc desceu? Não, não Mas você é Rorne, tem ela Ah, isso aí não, pô Isso aí fica ali na frente Cadê a Maroc? O Maroc tá aqui, parado Tá lá em cima, pai Sereci o bagulho é todo, velho Tá, então Então, Médio Deixa eu deixar um dica aqui pra vocês Já começando a série Não me interessa o RP dos caras, mano Foca no meu Se você quer que eu cheguei com o meu Os caras, mano, não tem que fazer não Todo mundo sabe a regra do RP, mano Meio escondido Sabe que essa moto não tá ficando subindo e descendo aqui Olha aí a borda Olha o Silver lá atrás O Silver Oh, agora que eu vi, mano, ali atrás, né, menino, velho Dá pra ganhar a grana com isso aí, mas você tá ligado Olha o Silverzinho, o Silverzinho lá atrás Vai, anda, 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 ali Pra onde? Vambora, vambora E pra onde, caralho? Ué, mano, vamos virar a esquerda e descer pra rodovia, mano Que a cidade a gente vai tomar na rodovia A gente vai abordada, a gente vai ser abordada Esse foi abordado, a gente tem que ter uma chance de ver Não é, você é louco, os caras estão tudo armados, por isso Não tem nada É, pode descobrir, sim A parada nossa é a armadilha, mano Dos caras parar, igual a gente fez ontem Aquele lá, deu pra ganhar grana Problema aqui, né, foi a primeira vez Aí já começou a vir Vai pra outro lugar, filho Vai pra outro lugar, caralho Eu vou ficar aqui Essas motos aí, mano Essas motos é a linha reta Não é melhor uma moto ficar rondando a estrada, não? Esse meu é mais rápida, vai lá esse meu Vou ficar parado esperando aqui, velho Vê se parece a vida É, foda, velho É que tipo assim, é... Ficar parado também aqui, mano É, vai passar um pouquinho, mas... A gente pode ficar andando nessa rodovia Ver alguém e tentar mandar parar o carro, tá ligado? Fingir que tá armado, esse caralho Carro Tá apavorado? Mas o problema é se o cara não querem descer Isso que é bagulho, entende? É, aí a gente não tem que fazer Não, aí a gente não tem que fazer Deixa o cara ir embora Vai seguindo, tá ligado? Tipo, vai na tela do cara Até ele, pra ver se ele para Ah, a gente tem que abastecer a Maroc, tá? Aproveita que o banco deve estar aberto agora Rapaz, a gente vai estar abastecendo aqui a Maroc Daí... O PRF é onde? A gente volta Ó, PRF indo pra direção do 6 aí Vira direita aí, mano Vai embora Vai voltar pra onde a gente vai Tem um busão Que vai pra rodovia Meu Deus, onde que esse cara tá indo, velho? A direção fazendo É PRF Meu Deus, o outro tá indo pra cidade, mano Isso vai dar ruim, velho Guys, ainda não foi liberada a parada pra gente fazer Pra ganhar grana com tóxico, tá ligado? Vai liberar hoje Enquanto eu tô gravando De noite PRF ali, ó, tá vendo? Tá na rodovia Não é legal, não dá pra abastecer a rodovia Como que abastecer essa porra? Tá voltando pra onde veio Dá aqui, aqui, dá Aqui eu tô vendo Tá abastecendo qual posto? Pega aí do bagulho Ele tá abastecendo o posto que fica perto da rodovia Tá abastecendo ele Eu tô botando gasolina na porta, mano Deixa eu fazer um cortezinho aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Calma aí Vem, 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 vem Segue nós, segue nós, segue nós Voltando pra fazenda, voltando pra fazenda Vem A gente tá atrás de um carro A gente tá atrás de um amaroque Vai, 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 vai Ele já sentiu, ele já sentiu Ele já sentiu, você sabe, né? Aham, ele já tá começando a ver Já, ele já tá sabendo A gente tá passando perto da fazenda agora Vambora, vambora Acho que ele vai subir Acho que ele vai subir Acho que ele vai subir E lá dentro, lá é um pode não? Tá aborda? Não é lá dentro, a gente pode abordar, mano Não é assim não Fazenda? Opa, tranquilo Quase aí, quase bateu em nós aí Cuidado aí, velho Será que isso aqui não é... Ih, não vamos não Tira de carro preto lá em cima É, eu tô vendo isso, hein, mano Tem muito carro Tem muito carro pra pouca gente que é armada Ih, mano, tá muito carro lá em cima Tem muito carro lá em cima, velho Muito carro Se a gente subir isso naquela porra da gente Não tá meio perdido Tá muito, mas é muito carro Tinha que saber que carro Deve ser alguma massa, velho Que isso Nossa, velho Querem no cassino? Um monte de carro azul, parecia, mano Tava meio brilhando Ah, mas os carros... Será, mano? Parecia carro azul, mano Vai ser pra que ir lá Que ir pra as paradas, né, mano? Será? Ah, você quer passar lá Pra verificar com esse carro aqui, mano? Vamos, vamos Não, só o carro Vocês não conseguem entrar, não Só o carro Abassado pela grama ali Só um pouquinho Pode ser Vamos dar uma olhadinha Vamos ver quem é que tá lá dentro, velho Curioso, curioso Calma, calma, calma Dá pra quebrar um... Ali na frente Acho que é por aqui, mano É, devagarzinho acho que dá Tá, aí, na frente aí também, dá Seguindo a valinha aqui A valinha Amarok é de boa A Amarok é pra isso aqui, mano Terra Vamos mais por aí Pode ir, pode ir, pode ir A gente tá longe um pouquinho ainda Ó, já dá pra ver mais ou menos ali, mano É, já dá pra ver já Vamos, carro preto, ali, ó Tô querendo sair, tô querendo sair Tô querendo sair É um carro igual o seu saindo agora É um carro igual o seu Vou, rola, no cassino Tem um carro... Calma aí, calma aí Ele deu a ré, ele deu a ré É, eu acho que ele tá vendo a gente Estacionou Aonde? Lá em cima no negócio de leite, calma Deu a fazer, ó, deu a fazer On the way On the way, on the way Caralho, velho R.F. 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 Tá onde? Ih, caralho Onde? 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 Via, passou por baixo da rodovia Acho que em direção do hospital Contou, eu só ouvi a sirene Tá, aqui a gente não tem visão de porra nenhuma Eu não vou abrir de leite aí Você quer fingir que nosso carro é um go... aquele lá Só passar à toa aqui? Não, não, porra, velho Não, acho que ele não sabia Ó, cara aí, fudeu Sirene, sirene, sirene Esse amor, esse amor Vaza, vaza, mano Ele viu já, já sentiu já, mano Já sentiu Carro saindo da fazenda agora Vai sair agora, eu acho, hein Vou, vou, vou A gente tá saindo daqui da região da fazenda, né, rapazi Vambora daqui, vambora daqui Porque você não vai dar merda Só porra, vai que os caras é armados Vai que são os caras que são os caras que são os caras que são os caras de descedor aí Vão tá tudo arrumado até os dentes, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Quer saber, vamos só ir embora que é melhor, velho Caralho, é muito carro ali, mano Muito carro preto ali Eu não faço um teto, o que é aquilo ali, velho? Ai, matei um coelhinho Porra, aí não, mano Aí tem que fazer uma delora pro bicho Caralho, mano, cheio de carro ali, velho É ruim, só tem faca Vai fazer o que ali, cortar Ah, mano Não, dá difícil, velho Mano, bagulho Tem que ficar na estrada de baixo Só que ali embaixo fica PF Aí Eu acho que agora a gente tá menos suspeito O problema é você aí que tá com essa máscara branca, tá ligado? Qualquer coisa em coronavírus e acabou Não, 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 calma aí Ele vai te dar uma multa de cinco pau Lógico 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 de roupa, então Vamos lá, lógico de roupa Fica assim que nem a gente que dá a bota, tá ligado? Sim, sim, sim Tem que dar pro meio da cidade, mano É que ele não vai na máscara A gente vai trocar a máscara dele aqui Aí a gente pode ficar na cidade de boa, tá ligado? Qualquer coisa é coronavírus, o beijo acabou, entende? Tá, bora, bora É que não, é que vocês estavam lá na loja de volta Aí eu tive um problema na mente aí Aí eu tive um AVC, eu também É, tão novo assim, mano Para de comer doce Né? Meu Deus, mano Desse jeito aí que você nem precisa de máscara Já vai te prender, mano Sim, sim O cara tá quebrando tudo, mano, olha isso Não tá, não tô encostando em nada Vai que rojo, ó Ih, ó, tem um moleque ali dentro Quer soltar? Ué, ué Desse jeito você tá parando o carro aqui Bota direito antes que você chama a aposentação Meu Deus, mano Ah, alguém tá ali dentro que vai se tomar, velho Ué, não tem moleque aqui, não? Tem ninguém, não? Só tem uma bike aqui Vê se ele se escondeu, vê se ele se escondeu lá dentro Lá no fundo, lá no fundo Vai, vai, vai Os cabaços aí se escondem Não, não Caralho Só tem uma bike, mano Se a polícia aparecer aqui, eu dou fuga E você sai ileso Por que você vai dar fuga? A fuga pra ele A polícia aparecer aqui, eu chamo a atenção, velho Pra não abordar de você, sei lá Mas a gente tá sem nada A gente tá com uma faquinha Não, eu tô de facão, mano Ah, beleza, então É a Maroc, mano Vocês não correm tanto Qualquer coisa, a gente vai capinar mato, velho Só se tiver facão, hein Capinar mato Porra, outro lado tá demorando pra caralho, mano O cara sabe comprar uma máscara, mano Bora, bora, bora Nossa, eu queria pegar o quê? Não, eu vou pegar uma máscara agora já Vambora Aí vai ficar pela cidade agora Tomara que não seja preso por causa do facão, né, mano Ô, se a polícia morra do fuga ou não Fica atrás de nós Ué, mano Não é preso por facão Ih, dois carrões presos Ih, três, mano Você viu? Três carrões pretos ali atrás Passou a Dora, velho Ali atrás, ali atrás Três carrões pretos ali atrás Você viu? Aqueles moleques lá, será não? É, é os caras que estavam no leite É os caras que estavam no leite Acabou de passar lá Tinha que tentar um de moto seguir Pra saber quem é os caras, mano O Jairzinho parou quem é moto Tu quer fazer o seguinte? Quer pedir uma informação pra aquele cara do busão? Aí a gente manda ele sair E a gente vai lá e é bom? Mano, eu te dou 200 contas agora Se ele parar e descer do ônibus Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai Duvido que ele vai parar e vai descer do ônibus Passeado? Sim, por favor, lá O Jairzinho parou uma moto aqui do nada É, mano Tá aí, tio Tô te vendo Vai lá Calma aí, mano O Jairzinho não vai parar nunca, mano Pra mim Se ele parar, mano Não muda o meu nome, tio Pode que ele parou lá, hein Ele vai parar pra pegar passageiros É nesse tempo que você demora pegar ele Vamo lá Segue ele por trás, sem de ver Caiu, rapaziada Acho que eu já tô dando um fuga essa praga Ó, os caras ali atrás, os caras ali atrás Onde? Ali, ali Tão aonde? Os carros pretos estão na loja de roupa ali Que a gente tava agora, mano Os carros pretos Ah, os caras estão na fuga A gente tá... A gente tá perto da mecânica Perto da mecânica Perto da mecânica Tá Esqueço de falar no radinho pro cara, mano Mano, eu não sei ainda se vocês gostaram desse barulho de rádio toda hora Eu acho que eu consigo tirar Deixa nos comentários pra mim Porque eu sei que vai ficar enchendo o saco toda hora também Esse negócio de rádio, né, velho Mas é bom pra vocês saberem Quando eu tô falando de uma rádio Porra, já tá acabando essa merda de novo A gasolina? Que? Tarde, mano Esse porra parece um cachaceiro, velho Vai abaixo assim Tá todo, velho Já consumiu tudo Mano, tá difícil de achar alguém pra pegar, hein, velho Vambora Vambora, cara A gente tá tentando Vocês tão vendo, né, filho Uma hora ou outra aparece alguém Vambora Aqui na mecânica Tá, demorou bastante A gente tá na praça Na praça Ó, vai, puxa atrás da praça Puxa atrás da praça Mano, é que eu tô sozinho na moto Vamos ver, vamos ver Eita, mano O cara quebra as placas Abaixe seu tanque todo Você tem alguma coisa contra as placas, mano? Eu não tenho que tocar em ninguém, filho Você é louco? Deve ter uns 35 placas caídas já Caralho Acabou de botar duas Caralho Caralho Cara, você parou Ele parou aqui, mano Ah, agora tá quebrando o carro Nem ferrado, mano Meu Deus do céu, mano Já achei um mecânico já, mano Vai, chama um mecânico, velho Ah, olha o preço Não vai ter que pagar Não, vamos conversar A gente dá uma conversada com o cara Pode chamar, chama aí Meu pai do céu, mano A gente sabe fazer uma parada Olha aí esse prejuízo já, velho Deixa ela suja assim, mano Que a gente pode dar uma desculpinha Chamei, chamei, ó Deixa você aceitar Ó, tá vindo, tá vindo De boa, de boa, de boa Vamos esperar chegar Nossa Caralho Aí é mecânico respeitável, mano Não, tô esperando o outro De Ferrari Mecânico de Ferrari É esse que a gente precisa Tá sendo abordado, mano Aí, ó Aí, o cara aí Odeia placas, mano Aí quebrou o motor, acho Sei lá, mano É, acho que tem algum preconceito Com placa Não, na verdade Eu tava indo abastecer o carro Ele saiu do carro O carro pipô Foi basicamente isso Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Os caras falaram que o pessoal Da Bênis aí Obter o melhor preço, né, mano Essas coisas aí, né, velho Senhor, aqui Exatamente O preço nosso aqui é filé demais Pra vocês vão se surpreender Exatamente Dependendo aí A gente só deixa esse número Na chamada, tá ligado? Não, não É isso aí Aí depende do valor cobrado, mano Aí Aí vai ser filmão Com nós, entendeu? Aqui, ó Exatamente Aqui, achei o problema Deixa eu pegar aqui, rapidão De boa, vai lá Beleza Caralho Carrinho pequeno desse jeito Caralho, o cara tá com O cara é mecânico de Ferrari, mano Isso aí Se não cobrar logo 5 mil Já tá bom, já Tá doido, porra Ninguém tem isso não, mano É não Me baixem vocês falando aí Que eu tô de Ferrari Que só tem eu trabalhando na Bênis, tá ligado? Aí pra não perder pra concorrência Se eu for de caminhão Eu não chego nunca Exatamente Tá certo, mano Daí é de Ferrari mesmo É Aqui, ó É só uma válvula aqui Que tava meia solta Eu peguei ali a chavezinha de pressão ali Aí, falei, mano Que era desse separado É até que você bateu Que a válvula soltou, mano Tá bem que o cara aí é mecânico, velho Tanta placa se rebocou Que o bagulho soltou aí É só apertar aqui, ó Aí, ó Aí, cara Eu sabia, velho Por isso a fumaça, mano Sem válvula A fumaça não sai pela parte de trás lá, velho É a água que tá batendo no motocliente Ah, pode crer, pode crer Acho que tá indo aí Esse carrinho, esse carrinho tá difícil Tá só É, eita É o motorista Infelizmente ele Ah Ele nasceu com um braço de ponte-força Mas tá de boa Entendi Você vai ficar até rico, eu acho Dependendo dele aqui Tomara Olha lá O outro lado da automecânica Ela já falou que o caminhão quebrou Aí, ó Ainda bem, ó A outra mecânica lá não vai vir por causa aí, ó Rapaziada, pessoal Pessoal, onde vocês estão? Ixi, eu também tô falando radinho Mano E aí, mecânico? Eu tô dizendo que o... Que o pai do João teve um problema lá Ué, mecânico? Não tem edição, né, mecânico, não? Com o carro, entendeu? Aí o carro deu uma assada De cá pra ver se vai Ah, rapaz Eu tô no carro E sai do carro Entendo É, perto da praça Perto da praça Mais ou menos É, acho que tinha outra válvula Só pro outro lado Ah, deve ser Deve ser, velho É que eu achei muito estranho Uma válvula só Mas ele bateu muito É, perto do Vanilla também Caralho, o cara não tá conseguindo Consertar o carro, mano Que merda, velho Só atrasa as coisas Ah, sabia que era esse cara Que ia consertar Quanto que saiu aí, rapaz? Saiu o trasantão aí, parceiro Aí, eu falei, velho Você tem na mão em três reais? Ah, sai Se tiver eu tenho aqui Aí, ó Toma aí, vale, vale Valeu, mano Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Agora eu tô abastecito, né Demorou, demorou Falar pra vocês A turnagem lá com o Mães também Não é cara não, tá? Não é muito não Se eu quiser mudar a cor de um Fiat E deixar o sul filme preto Quanto é que fica lá? Ficam cinco mil e novecentos Beleza, é nóis, irmão Aparece lá daqui a pouco Três e duzentos da pintura Exato Baratinho, filha Depois eu apareço lá pra botar, então É nóis, velho Vou assim, seu trouxa Vou assim Tem dia nem pra limpar a bunda Eu vou lá, mano Opa, cadê o restante? Tem dia nem pra limpar a bunda Eu vou lá, sim Deixa eu botar aqui Deixa eu ver Caralho, mano O mais engraçado, mano Eu paguei Oito mil num carro Eu tenho que pagar cinco mil Pra botar Uma parada E pintar o carro Tipo, o motor Vê de graça Praticamente Mas ideia, velho Vamos aqui, guys Vamos encher o carro aqui Vamos vazar agora, mano Vamos ver o que vai dar Oh, dá pra tentar pegar eles, né? Mas eles estão lá no presídio Com a sua moto Vamos mora, vamos mora Vamos mora, vamos mora Você perdeu a moto? Não, não A gente vê de longe eles Vê se dá pra ver eles lá Lá de cima do presídio Você virar a direita aqui dá, eu acho Acho que dá, vem aqui Sobe a direita, sobe a direita ali Meu Deus, cuidado É, eu sei, então Por isso não Podia frear muito na cara Porque senão Empata tudo isso Ah, porra nenhuma Você perdeu o local, isso sim Vambora Cuidado aí, ô, Renato Não, não Tá dirigindo em boa Tá dirigindo em boa A polícia pegou E chegou no celular dele Que foi apreendido Ah, caralho Ó Você tem binóculo? Hum, acho que sim Deve ter no porta-malas aí Tá, depois tem que chegar Mais perto, ali embaixo Tem que ser ali embaixo Pra tentar ver os caras O ruim que ele fica lá no meio Não sei se daqui daqui a cima A gente vai conseguir ver É, isso que a gente vai ver Quer ver, ó Aqui não vai dar pra ver, será? Tenta pegar um binóculo aqui Foda-se, tá churro Cadê esses cabaços Deixa ele pegar o binóculo ali Pra ver se consegue ver Alguém lá dentro Lá da coisa Tá meio rindo Sim, tem que ser O cara vai pegar o binóculo ali Pra ver se vê alguém Lá dentro da cadeira Tranquilo Tô com mais dessa aqui, ó Aí foi o que tá pra ver, né É o quê? Tudo embaçado Hum, é chuva, mano Chuva dele dá pra andar Não, é, ali vai dar a mesma coisa Onde vocês vão criar machado? Guarda aí, pô Guarda aqui no carro, aqui, ó Esse negócio é caro É, dois milzão não tá Não tá fácil de ver não Dois mil é dois mil, mano Tô louco É, exatamente Ainda mais dois mil no machado Eu não entendi também não Mas vamos lá É Deve ser de adamantio isso aí Vamos, vamos pra lá Oh, esqueci Aí, eu coloquei A porta vai fechar sozinho Vambora, não deu pra ver ninguém ali, guys E a gente tá difícil de achar, mano A gente vai lá Vamos ficar na redondeza da favela ali Que sempre passa Sempre passa ônibus Esses caras ali, mano Vamos ficar ali perto da favela mesmo, rapaziada Vamos tentar borrar, rapaziada, ali Lá na cidade não vem ninguém, mano E pior que o servidor tá full, guys Mais de 100 cabeças, mano Vamos voltar pra favela Vamos ver, vamos ver que vai dar, velho Ali os caras foram presos e já era, velho Meu Deus do céu APF, mano Puta que pariu, velho Moça, a gente parou pra botar gasolina, velho Fui dar a volta pra saber se tinha alguém aqui Olha quem tá Ai, meu Deus do céu, mano Caralho, que susto, velho Caralho Ainda bem que eu dei a volta pra ver ali, mano Ele tá vindo atrás Não passou nem Wi-Fi Eu sei Não passou nem Wi-Fi Meu Deus, velho Vou pro outro lado, vou pro outro lado Caralho Só vi um troço Passando um vulto ali Vai querer ir lá na prisão lá? É o que? Os caras tão lá? É, não sei, os caras foram presos Aí já tá lá, já era, né Vamos ali na parada ali do peixe São os moleque Nossa, é os moleque que tava com nós, velho Ou não Não é não Não é não, os caras tão se passando e tão usando a mesma roupa O outro tá correndo Caralho Ih, quer meter o louco naquele que tá correndo? Esperar um tempo? É, vamos Com a Polícia Federal vai ver Não, vamos esperar um tempo Porque ele vai Até ele chegar aqui correndo Ele vai virar o Zay Bolt, mano Quer? Não, mas aí Vamos ficar ali na frente Botando gasolina Que aí a gente vai ver a polícia passar A gente volta e pega o cara Não, mas eu acho que ela vai querer abordar a gente, mano Que ele tá muito parecido De novo? Esses outros lá não viram nós, velho Viam parar de novo? Não, mas lá é uma coisa PRF Outra coisa é a Polícia Federal Não, ele é PRF também Eu vi que é PRF Não, é federal Oxi Vamos só olhar aqui em cima Não, a gente não tem nada, porra Tenho, moleque aí com o facão aí na porra do troço Facão não dá nada não, mano Arma branca, ué Ué, que que tem isso? Ué, tá capinando só, porra E tem o machado dentro do carro Não, machado é pra cortar madeira Mas falar madeira correto, tá ligado? Tá ali, tá ali, tá ali O cara tá ali, mano Olha ali, ele continuou, ele continuou Vambora, vambora Tô vendo, tô vendo Cê viu, né? Cê viu, né? Ah, tá aí Tá vendo ele subindo ali? Vai, 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 vai Sai daí, filho Vai pra trás ali, vai Pode ficar tranquilo, aquele cara Cê acha que vai correr o tanto Embaixo que isso aqui, mano? É Vambora, vai, vai Ele subiu ali? Que que é, mano? Não, 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 não Aí não Tá pra trás, mano O cara tava a pé Tava a pé Eu nem cheguei a ver É aquele que a gente viu Aham Aí, sobe aí Que isso, ele se escondeu alguma Mal aí também Ele tá escondido Esse cara se escondeu, se escondeu Se escondeu Se escondeu Quer dar uma olhada lá atrás? Volta, 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 volta Ele não correu tanto assim não Pode voltar Ele tá virou Virou nessa esquininha aí, eu acho Dá uma olhadinha aí No meio dos matos Ele deve tá por aí, velho Ele não corre tanto assim não Vamos ficar a pé Vamos ficar a pé Calma aí, calma aí Continua com o carro Calma, calma, calma Calma, calma Vai, continua com o carro Vai, vai Pera aí, pera aí, pera aí Esse cara tá por aqui, mano Certeza Tá metendo louco Tem alguém por aqui, mano O cara, velho Cadê ele? Ele tava correndo, velho Ô, cornado Calma aí Ele tá atrás de um Porra, o cara deu O cara deu o celular em nós Tá achando que ele subiu aqui, ó Vamos dar uma olhada Ele subiu por aqui, o cara Certeza, mano Como que deu um olhão A gente tá atrás de um cara aqui Perto de um posto Perto da praia Eu tô vendendo uns carros aqui Daqui a pouco eu já falei Porra, o cara vende carro, mano O que ele tá fazendo aqui, mano? Cadê esse cara, tio? O cara deu um olhé bonito, velho Mano Cadê esse cara, velho? Porra Ai, carai Cadê esse moleque, mano? Eu não vejo mais, velho Turmou, será? Ele tava em qual calçada? Ele tava nessa aí Que é onde a gente foi, mano Caralho, cara Sumiu, velho Como assim, mano? Deu uma caída ali Que agora tem que usar Coisa de bandagem Cadê esse cara, tio? Você tá por aí, mano Mano, que eu tô ligado Nossa, o cara Deu um olhé bonito, hein, velho Vai lá, vai lá Pra onde você deixou nós Ó, pra lá, pra lá A gente tem que continuar de carro Será que ele tá ali em cima, não? Cadê tu? Cadê tu? Vamos subir aqui no prédio Que tem aqui Talvez o moleque Sim, tocou ali na cobertura Ele tá por aqui, mano É, ele tá por aqui, tio Desgramado, sumiu tanto Como assim, velho? Ele já deve tá correndo Pra algum lugar, tá ligado, velho? Eu acho que nem se subir Subiu aqui, mano É, eu acho que não deu tempo Também não, cara Pra mim esse cara Já tá um pouco longe, hein, velho Acho que ele já tá longe Vamos continuar de carro Que dá pra gente achar ele Ele tá correndo pela estrada Caralho, cara Aí o cara se ligou Que a gente ia fazer, velho Vira, vira esquerda aí Vamos tentar achar ele E entra pra esquerda de novo Porque ele tá por aí pra dentro, mano Não corre tanto assim, não Esse porra Olha tudo Nossa, a mulher correndo aí Porra, que susto Vamos ver Nada ainda Nada lá embaixo Já sei Sabe onde pode ser pai Podido? Ah, pode Universidade Será? Cadê? Vai passar lá Ele pode ser cruzado Ele tem um caminho ali Que ele consegue subir Vambora, guys Vamos ver se a gente acha A gente A gente tá perto da mecânica aqui Não, não Agora a gente tá perto Da concessionária Aquela antiga Ah, é troféu A gente tá seguindo um ponto aqui Agora ele tá indo pra direção da cidade Não tá dando fundo Vai, vai Não para não Para não, vai Ele tá no centro da praça Já esquece Já esquece Vai falar pra polícia Ele já sentiu, mano Desgramada Ô bicho desgramado Vai ser muita polícia Você viu como é que tem muita polícia Isso aqui é Foda aqui Alô, alô, alô Alô Três bikes, mano Onde? Não viu não? Três bikes ali atrás de nós Porra, mas a polícia tá do lado Vamos mandar esse daí, ó Que virou pra direita aí Calma, tu me manda lock aí Desce Vai, desce, desce Ota porra Mano, você manda o cara descer Ele vai correr, mano Desce, porra Para, irmão Para, irmão Para, irmão Desce, porra Para, irmão Você quer cair de bike? Você vai ter mais prejuízo no hospital, mano Para Para, porra Para, irmão Para, irmão Foda, sim, vambora Isso aí, isso aí Para, para, para Bom dia, oficial Bom dia Positivo 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 Puta que pariu, véi Meu Deus do céu Ó, eu acho que aquele linhador lá vale mais a pena, hein Não sei Do que cortar a lã de ovelha Desemprego do caralho Nunca, nunca dá certo esse desemprega? Não é Ô, que 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 é? Vai, se estira aí, se estira aí Se estira Calma, mano Deixa eu revisar o senhor Meu Deus do céu Ô, senhor Tu sabe me dizer um trabalho que vale a pena, hein Que eu tô tentando de lenhador Mas Machete, amigão Machete, machado aí Machete, machado e adaga Exatamente O problema é que a gente vai trabalhar de lenhador Eu comprei a machete Exatamente Esse é o problema Aí todo dinheiro que eu tinha foi nessa machete Vem aqui, por favor O senhor, hein, sabe que todas essas armas aí são ilegais, né Como assim? Isso é um facão? Só o senhor pegar aí no código penal da cidade Então, senhor É porque eu ia comprar pra cortar a lenha Ó, Zeta, pode não trabalhar no cenário que eu tô ouvindo O senhor vai tá portando essas facas aí, essas armas plantas dentro do seu veículo Não com o senhor Tá, deixar dentro do veículo É dentro do carro, a gente deixar tudo ali atrás? Dentro do carro Dentro do carro, a gente trabalha ainda, tá Não, é que esse carro aqui é bom, senhor Pode botar lenha E tem algum ali dentro? Não Não, aí é que tá Eu comprei o errado Isso aqui é dizer pro senhor De acordo com o código penal da cidade Eu posso dar 10 mil de multa pra todo mundo aqui, ó Que isso, é um facão? É, 10 mil de multa Que isso, um facão 10 mil, senhor Que isso Tá, acho melhor se eles colocarem isso aí dentro do veículo E essa máscara aí Ah, isso aqui é impossível, senhor Até isso aqui não pode? Ah, isso aqui é pro coronavírus Negativo Mas o que é que o senhor tá usando, senhor? Pô, você acabou de falar Ontem o policial falou que a gente ia usar essa máscara daqui pra poder se proteger Você tem muitos discurritos aí não aqui na cidade, aí eu... É, mas é bom se prevenir, né? Porque quando chegar... É, então o 613 já vai adiantando e colocando isso aí dentro do carro aí, vai Isso aí dentro do carro aí, vai Vou te passar, você bota aí? Uhum Os senhores estão liberados aí, a gente vai estar previdos Vai estar continuando Meu caralho, vou ficar com essa porra na hora Ó, leva lá Leva lá no hospital lá Vambora, vambora daqui, mano Se esse cara parar nós de novo, ele tá tomando a multa da porra, vai Ê, caralho Leva lá no hospital lá O quê? Tô quase aqui, é... Tô com sangamento na cabeça Próxima vez eu vou atropelar esse cara de bike Não é melhor não? É foda, os caras não param, mano Não seja parado novamente não, senão eu não tenho dinheiro pra pagar a multa não É, você também não Eu também vou ter que tomar o remédio também Ô, doutor 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 Ah, vou cair aqui, vou cair, meu Deus Eu vou cair Ô, doutor, ô, doutor O rapaz aí tá ruim aí, ó Pró, ele precisa de ajuda? Ele tá, eu preciso também, doutor Só de um medicamento Vem cá aqui, rapaz 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 Porra, mano, vou ter que entrar aqui, tio Não tem ninguém atendendo ali mesmo Pra barrar Ô, senhor Ô, senhor Ô, senhor Oi É que eu precisei de um antibiótico É que eu caí Tem muita pessoa falando radinho Parece que eu subo Porra, de radinho, tiozão Tá precisando de um antibiótico É que eu, sem querer errar Eu caí de uma altura de dois metros Ai Desculpa, senhor Que isso, senhor Não, desculpa, senhor Desculpa, desculpa, senhor Meu Deus do céu Que eu quero me traçar pra aqui Você caiu de uma altura de um De o que, senhor? De um metro Aê Eu me arranhei um pouco Ah, tá Vou te levar aqui Correto, parado Vem aqui Vou fazer Ver o que você tem Tá Só um ralado Não tá nada doendo no corpo, não Pode ser que tá aqui Tá aqui, pariu, mano Deixa eu ver aqui Esse braço Tem nada, mano Tá com uma fratura no antrebraço aí, direito Esse antrebraço aí tá Você tá meio quebrado aí Quebrado não, senhor Eu tô sentindo Acho que tá meio quebrado aí Meio Não tem como ficar meio quebrado, não, senhor Eu quebro, não Acho que parece que tá meio quebrado, hein Acabei de ver aqui Quebrado, senhor Eu tô sentindo Eu tô mexendo meus dedos Hum Cara doido, mano Deve ter torcido Não te louco, não, filho Vai logo, mano Deixa eu ver Ó, médico do Paraguai, sei lá Você tá sentindo alguma coisa Não ativa seu direito? Vou dar Não, senhor Como foi pro senhor Só, só um ranhão, só Ah, entendi Ah, pra que você te danas aqui Me confundi aqui Desculpa aí, tá, senhor Correto Vou te dar um remédio aqui, tá? Ó Isso aí, né? 3, 2, 1 Comecei Calma Vambora, vambora Vou dar um corte aqui Tá, ou seja, agora a gente não conseguiu pegar ninguém, mano Tá, foda, mano Vamo lá Vamo cortar pra algum, velho Vamo cortar pra algum Vamo lá Vou até dar um parágrafo Vamo pedir que você use o remédio Tipo, o quê? Eu sou alérgico, eu sou remédio Não pra uma favela não, uma casa não Tranquilo Ah Eu sou remédio é o único que eu sou alérgico Tá mil, né, velho? Você não tá também, tá aqui, ok? De, você é um de piroca aqui Ele tá um de piroca Eu sou alérgico, é ser remédio, senhor Remédio Tá, você é alérgico ao remédio? Isso aí, eu fui diagnosticado há muito tempo já Pera aí que eu vou pegar outro aqui Você vai ficar com medo, tá? Só tem um pai Que porra é aquela ali, mano? Que que é aquilo ali, velho? Que merda é aquela, cara? Calma, rapaz What the fuck? Nossa, deve ficar mesmo Que que porra é que eles entenderam Não dá o que tá acontecendo ali do lado, velho Meu Deus Eu peguei um remédio que decurpa a mim Pera aí, doutor Que que é, doutor? Cadê o doutor? Tá falando? Doutor Eu peguei um remédio que eu decurpa a mim Doutor tá rindo do nada, mano Ô, doutor, que que é? Não entendi o que você falou Vou pegar um remédio que decurpa a mim, ok? Pode estar tomando remédio Eu peguei o remédio e decurpa a mim Tranquilo Como é que é o nome do remédio? Ele vai rir, quer ver Ele não tá conseguindo falar Decurpa a mim Ih, doutor, esses remédios aí, doutor Esses remédios aí, meio estranhos, porra Nunca ouvi falar esses remédios, porra Posso ser até alérgico aí também Não sei Não, não Fica bem, porra É muito bom É, você já testou já? Esse remédio não tem alergia Ah, então você usa, toma ele Vou tomar se tá aí Vai ter que tomar agora, senhor? Sim, senhor Toma o remédio aí, por favor Sim, senhor O senhor tá falando que já é aprovado, né? Então eu vou tomar, já que o senhor já tomou É o remédio decurpa a mim É o decurpa a mim Esse cara tá me tirando Muito recomendado Tá me tirando Ó, como é que fica o personagem comprando o remédio, mano? Ah, é, doutor Você pode se levantar se tá se sentindo bem? É, eu acho que eu tô ficando com alergia Que acho que esse remédio também é só um pouco alérgico, mas tá tranquilo Chega em casa e toma um anti-alérgico Se tiver um aí também Tem que ver essa energia aí É, esses remédios assim, diferentes, eu sou um pouco alérgico Ah, o de piroca, não gostou também? Não, esse aí eu não gosto muito não Esse aí é o decurpa a mim, entendeu? Tô ligado, tô ligado Você tá gostando desse remédio, se você fala o nome? Deve ser... Tá, se eu não ficar mais seguro Ah, obrigado Muito obrigado, senhor De nada Valeu, doutor Que pariu, mano De quem é a moto que tava com o Carrara? Essa... É a minha, é a minha Onde é que? É a minha, é a minha Cadê a minha moto? Ih, rapaz Não é a minha não, cadê o cara? Lá do outro lado, lá do outro lado Porra, tem a polícia ali, mano Não é a minha não, tizão Abra aí, ô Porra Demora isso Ah, médico chato do caralho Ele te deu um remédio, calma, eu vou te passar aí Ih, eu tomei o remédio errado ainda, mano Tomei, tomei, tomei o remédio Eu te trai, toma aí, eu te trai Esse remédio aí, ele falou que é bom pra você, mano E aí? Eu tomei o errado, mano Eu te tomado o decu pra mim, eu tomei o de piroga Ah, entendi, então Cara, tá difícil, mano Tá atrás de um, nunca acha? Uhum Olha, tem um com os caras ali, mas não dá Porra, tu, eu dei a placa, né, mano Tô aqui em placa nenhuma Não Comenta, nem escutei Mano, você sabe que se a polícia parar de novo, nós, a gente vai tomar multa, né? Ô, não, a moto não tá na cidade E aí? E aí? Vai aguardar atrás? A gente vai ter que ir lá Lá perto da nossa favela, lá eles não param não, porra É, vamo lá Lá tem gente, mano É, vamo ficar por lá, porque aí a PM é diferença, ligado? É outra história A gente não... Lá a gente dá uma que não sabe, tá ligado? Me ajuda aí, mano Ô, rapaz Ô, o que que deu com a moto aí? Os policiais... Os policiais bateu em mim Saiu fora Puta que pariu, velho Tô sangrando pra caralho Aí é foda, hein, mano A moto tá fumaçando, eu acho que nem... Não funciona a moto? Não funciona não, mano Matinho, tem um dinheiro aí pra chamar uma mecânica aí, não? Pior que eu não tenho nada Que isso, eu não tô falando, pera Você vim me ajudar Você chamou o médico aí, mano? Vou tentar chamar aqui de novo, velho Pode ir pra ela De boa, de boa, a gente vai indo lá, valeu, valeu Valeu, rapaziada, valeu Vê se eles votam aí O cara tá sem dinheiro Você revistou? Não, eu perguntei pra ele, ó Você tem algum dinheiro pra chamar um mecânico aí? Ah, você tá de tiração que você caiu nessa, mano Ah, não, mano Pô, quatro caras para aí Você acha que ele ia falar Não, eu tô com muito dinheiro aqui, porra Tá, porra Seu flacão, eu nem vi o cara Beleza O cara tá ali, daqui a pouco ele chama o senhor E os colegas deles daqui a pouco, se tiver, né? Ó, eu vou descer aqui Vou descer esses aborna eles Vamos ver Vamos lá Vai sem brincadeira, né? Vai lá, mano, vai lá, mano Passa a grana pra nós Eu tô ligado que ele já tem grana, vai Vai, vai, vai Passa aí, passa aí, mano Vou só revistar Se reagir, já sabe, né? Vamos todo mundo voltar pra favela aí, pessoal? Ai, meu Deus Onde é que vocês estão? Passa aí, mano Deixa eu ver o que ele tem aqui, mano Ih, tá com dinheirinho pra nós aí, hein? Vai, passa pra nós esses dois mil aí, vai Vai, tio Não baixa não, não Vai, vai, passa a grana, vai Mas não puxa nada, não Se puxar, você é assado, né? Será, mano? Você tá com dois mil, velho? Mete esse doido não Bora, caralho Vai tomar machadada É, peguei, peguei Vai, vai, mano Vai, vai, mano Peguei, já passei Pegou, pegou Tem mais nada, não? Vamos embora, vamos embora Vamos pela da mãe, sai, porra Vai, vai, vai Tem não, olha lá Tia, não Vai com a mão pra cima, tia, já É que peguei a faquinha de novo E o rádio Tem dinheiro não Meu Deus, velho Aconteceu, é isso que existe Cara, vamos derrubar um cara ali, mano Dois mil reais o cara tinha, velho Tamo indo pra favela aí, mano Ele tava de faca Ele tinha adaga, ele tinha um monte de coisa, mano Que não, bom o resto? Não, eu peguei, peguei Pegou tudo? Ah, beleza, então Nossa, mano É que eu só revistei, tá ligado? Eu não roubei, eu fumo Só revistei o cara Só deixei você pegar Qual a frequência de rádio? Tá tranquilo, tá tranquilo Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom Vambora, velho Caralho, o outro ali Achei que o cara ia cair no carro dele, né Lá nas Ninguém vai falar, mano Que tem dinheiro Ainda bem que eu liguei, velho Nossa, agora sim Agora valeu a pena, hein Conseguimos, tiozão Dois mil conto, cara paradinho Mano, aquele cara vai ficar puto Você sabe, né, velho Ah, vai E ele não fica sozinho, não Porque o cara... Meu Deus do céu, mano Cara, aí depois fala que não bate o carro Ah, só encostou, porra Só encostou, caralho Só encostou, você não tem nem mais frente, eu acho Boa, 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 boa Aquele lá vai ficar um pouquinho puro Vambora Rapaziada, vê se não é aqui onde a gente pega a ficha lá, tá ligado? Pra negociar Aqui nesse pé de aqui, ó O que que é? O que que é? Pegar o que aí? Pegar o que aí? Ah, achava que aqui a gente assinava a carteira, tá ligado? Ah, pode crer Vambora, vambora Mas vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora, guys Conseguiu pegar o cara, mano O um a gente pegou, filho Dois mil conto Mano, isso já é muito dinheiro, véi Comparação a outra base O dois mil conto é dinheiro pra caralho agora, véi Até é louco, tiozão Vamos ver quem que a gente vai fazer agora, mano Aquele cara lá Eu não sei não Eu acho que ele é de outro lugar também, filho Aquelas casas ali pra frente Então, já tem moradora ou não? Qual casa? Aquelas ali pra frente, ali, ó Depende da casa, irmão Tem muita casa por lá, mano Posso, posso lá ver? Vai lá ver a casa, mano É, já valeu Ô, você tem olho pra quê, tiozão? Deixa eu ver o que você aqui tá querendo Vamos ver, vamos ver Tem barro, sim, mano Tem barro, sim Opa, aí sim, mano Quanto é que tá saindo aí, pai? 45 mil 45 Exatamente Os três primeiros moradores aí Sim Tem desconto na segurança Ah, entendi Aí mensalmente paga alguma coisa? Como é que funciona aí? A gente vai decidir isso ainda hoje E vai passar pros moradores Exatamente Os três primeiros aí Tem fidelidade e bônus aí, mano Tranquilo, tranquilo Tem que ser os primeiros, tá ligado? Se você for o segundo, já é Tô ligado, filho Então, é o seguinte, mano Eu tô com 40 mil aqui Tem como pagar os 40 e... Eu arrumo os 5 mil aí, entendeu? Eu dou um trampo ali Se tu não conseguiu 5 mil A gente pega sua casa de volta? Positivo Pode pegar, tá ligado? Pode pegar Ah, tem que falar com os... Calma aí, deixa eu falar com ele aqui No rádio aqui, calma aí Eu me responsabilizo aí, entendeu? Calma aí Aquela casa ali, tá usada? Do lado do bar aqui? Do lado do bar aqui, mano A gente vai ver ainda Só um segundinho aí Só um segundo Beleza Então, tava vindo aí, ô? Sim Tava vindo aí, ô, velho Mais um Tá aí, tá trocando de roupa aqui É... Sabe falar, não? Ô, esquisito Eu vou vender aqui pro cara E aí eu fico... Deixa eu e me encarrego disso De boa, então Pra vender Aí, mano A casa custa 30 A gente envolve tipo 45 Pra ficar com 15, tá ligado? Beleza Beleza Beleza? E a casa então, mano Tem como dar uma olhada aí? Na quebradeira? Pode olhar, mano Pra essa rua aqui que tu veio Tem umas casas aí, mano E as casas quebradas Pra lá também Pra lá pra dentro Essa não é toda Você aponta qual que você quer É, porque aqui no meio Aqui no meio Aqui em média Não tem vaga não Tá ligado? Aqui no meio Tô ligado É, tem casa de um membro aí E aí, ô, irmão Já escolhi eu ir? Já escolhi essa daqui, olha Vamos lá, mano Vamos lá ver a casa que ele tá querendo aqui, mano Ele vai esperar o quê? Você vai esperar o banco, irmão? Ah, vai ser Paypal, não Eu... Paypal, Paypal Ah, pode crer Ele tá querendo essa casa aqui, eu acho Essa daqui, aquela ali, olha Aquela outra, acho que já tem dono Essa daqui, essa aqui Essa aqui não, ó A próxima tem E essa daqui, ó Essa daqui pode, velho É, essa aqui Me passa os 10 mil, Paypal 20 200, 200 Paypal 200 Boa, boa Já vendei outra ali Deixa eu ver esse cara aqui Fala aí, irmão Deixa eu ver Vamos ali, vamos ali Acho que isso aqui não tem dono, não Essa aqui, acho que tá de boa Essa daqui, irmão? Essa daqui, não Essa aqui tem dono, não, mano Aí, patrão Essa aqui tá safe Essa aqui que você tá querendo, mano Isso aí, patrão Pode ser essa mesmo Então, passa, passa Se for que tem 40, né Que você vai pagar os 5 Isso aí Me passa 10 aí, tá ligado Certo, 10 Paypal 25, irmão Passa 10 mil aí Aí você pega a casa ali, mano Vê se vai chegar um real aí, patrão Chegou, chegou Aí você vai me passar o seu nome Sua identidade Tá ligado Aí, ó, 10 mil, né 10 mil, certeza Chegou aqui Pronto aí Agora eu venho aqui, mano Ele pega a casa Aí, o cara aqui Esse cara aqui vai comprar essa casa aqui Beleza, beleza Tem que pegar os RG É, então Vou pegar com ele agora Então, fiz esse negócio aqui, doutor Será que foi? Vamos dar uma olhadinha? Ué, mano Você mentaliza e barra entrar aí Vê se... É, barra entrar Barra entrar Ah, é Então, esse cara aqui A gente ia falar pra você no rádio Esse cara aqui falou que falta 5 mil Ele falou que vai trabalhar, vai trazer aqui Se não trazer, a gente pode tirar a casa dele Isso aí Em menos de 30 minutos eu trago aí pro senhor, certo? 30 minutos vai trazer outros 5 mil, né? Positivo Como você consegue 5 mil assim tão rápido aí? Não, deixa ele, é Vai, dá o pau Como é que é? O peixe? Não, não tem esse esquema, doutor Não, peixe não Mas é o busão, tá ligado? Busão? Exatamente Pode crer, então Meia hora, você falou, né? Meia hora, tô aí com a grana Bele, beleza Passa a parada aí Passa os documentos aí, mano Tranquilo Vou passar aqui pro senhor Nome e documento Meu vulgo aí, Matheus Biramar Calma aí Daqui meia hora você volta aí com a grana aí, mano Já sabe onde que a gente vai achar nós aí, né? Sei, sei, positivo De boa, de boa Valeu, hein? Tranquilo Conseguimos vender uma casa Outro vendeu outra ali Já tamo com a grana boa Vou passar aqui pros caras a grana, tá ligado? Cadê? Passa, passa a conta pra te passar a grana aí E aí passou 10zão Depois eu vou passar 5 Tá na conta do Paypal aqui Fica contigo aí, fica contigo aí Tá, onde que eu anoto? Onde que eu anoto a parada da casa? Deixa eu ver aqui, calma aí Vai ver aí, porque eu boto lá já Safe, safe Vai ver, deu uma casinha, mano Tem que preencher essa casa logo, mano Encher tudo Essa chuva é foda, mano Chuva E vai ter que ficar aqui um tempinho, galera Vou dar um cortezinho Ver o que a gente vai fazer, mano Aquele robinho Tá ligado lá na Na abazinha lá Barracos Campinho? Ah, pode crer, pode crer Vai lá e coloca lá, tá ligado? Nome, tudo De boa Você chegou a tirar uma foto dele? Não, mas na volta que ele vai vir aqui meia hora Não, tranquilo, tranquilo Se quiser, até tira uma foto junto Aí coloca o número da casa E pá Vou tirar a foto da casa dele ali Fica melhor Vou tirar a foto da casa dele ali Se tiver como pegar o número, pega o número E como é que eu faço eu pegar o número daquela casa? Não tem como não? Eu não sei Mentalizar a barra e entrar ali Será que não vai não? Não, deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, essa chuva do caramba, velho Vai ter que anotar o número da casa do cara, velho Calma aí, guys Senão vai mostrar pro cara lá Que eu tô querendo entrar na casa dele Deixa eu tirar uma foto aqui Calma aí, guys Ô, esquisito Já vendeu a casa do food preto? Vendi, vendi Vendi, vendi Suave Ele ficou aqui em meia hora Volto pra trazer o 5 Se não trazer A gente pega a casa Beleza, não Vamos fazer o seguinte Se ele não trazer em meia hora A gente vai Vamos caçar ele Vamos atrás dele De boa, de boa Acho que ele vai trazer ele, né Idiota Pra dar dinheiro assim, velho Não, idiota ele não deve ser, pelo menos Vamos esperar aqui, guys Vamos esperar aqui Vou anotar as paradas lá E já volto com vocês, velho Antes de acabar, mano Aquele cara não era o cara Que eu tava querendo pegar, mano Olha ele ali, velho Nossa, ele veio aqui na favela, velho E ele tá vindo aqui Pra comprar casa agora Minha mãe A gente ia pegar Muita grana desse cara, velho Meu pai É ele mesmo, velho Cara, quer ver? Eu vou tirar essa dúvida Aí, mano Eu salvei É, mano, é tu que tava correndo na estrada lá Uma pouca tarde Acho que a polícia abordou vocês Vocês saíram correndo É, valeu É esse mesmo Pode crer A gente viu lá, passou lá Olha, irmãozinho Agora que eu fui perceber Qual é o passaporte? É, 92 Pode crer Foi ele mesmo, mano Viu? Então é isso aí, guys Espero que você gostar do vídeo Deixa o like e compartilha Valeu Falou E vamos ver o que a gente vai fazer amanhã, mano Hoje a gente saiu E voltamos com dois mil Mais um machado Parecendo até É a época das cavernas Mas é assim, mano É começo Ninguém tem dinheiro, velho Eu vou tentar focar um pouco Pra vender as casas Acabou de chover agora Acho agora Vai parar agora A gente vai focar um pouco Vender as casas Pra pegar uma grana E aí Amanhã a gente vai ver O que vai fazer, velho Amanhã é outros 500, tio Aí, parou de chover Aleluia Aquele ali tá meio ruim, mano Olha como é que corre Então é isso aí Espero que você tenha gostado Valeu Falou E fui, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí